Um homem do município de Parintins que foi trazido para Manaus após ser confirmado com a doença Mokenpox, mais conhecida como varíola dos macacos, que estava internada na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, no bairro Dom Pedro, faleceu durante este final de semana, de acordo com as informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Esse homem era imunossuprimido. Ainda de acordo com a FVS Amazonas, em Manaus há 19 registros da doença. Os três últimos foram confirmados nesta sexta-feira, no dia 16, com 95% dos casos da doença diagnosticada em homens. Segundo o órgão, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Coordenação de Vigilância em Saúde de Parintins, O caso foi notificado no dia 12 de agosto, mas a confirmação para Mokenpox, ou seja, a doença mais conhecida como varíola dos macacos, só veio no dia 12 de agosto. O paciente era imunossuprimido e, após ser infectado pela varíola, apresentou febre, fraqueza e erupção cutânea sugestiva à doença na parte do rosto, nos membros superiores e inferiores. Com o agravamento do quadro, o homem chegou a ser transferido para Manaus e foi internado na Fundação de Medicina Tropical, doutor Vieira Dourado, com quadro clínico de doença pulmonar e lesões cutâneas. Durante a internação, o diagnóstico de varíola dos macacos deu positivo, mas a doença não tem relação com a morte do paciente, que foi causada por problemas de saúde pré-existentes. A FVS também confirmou o caso e negou que a morte do paciente ocorreu em decorrência da infecção pela varíola dos macacos. Ainda conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, outros pacientes estão sob investigação da Fundação, aqui do órgão de saúde do Amazonas.